Olá no Pequianos do Brasil e do exterior, agora é no exterior, viu gente? Olha, hoje estou aqui com a camisa do Mengão, mas para não dizerem que a gente só faz matéria do Ziraldo falando do Flamengo, do Flamengo, do Zico, hoje nós falaremos do Vasco da Gama, afinal de contas no Peque, é o canal de todas as torcidas do Brasil. Quem ainda não faz parte da família no Peque, por favor se inscreva e os demais, dá os likes, comentar, consultar lá o nosso acervo de vídeo e divulgar muito o nosso canal. Então nós estamos abraçando todas as torcidas do Brasil nesse momento. Quero enviar aqui as saudações do Pequianos para um amigo, um empresário especial, Sebastião Ambrósio aqui do Caxambi, cuida da parte material de construção, amigão nosso e acompanha todas as matérias comandadas pelo César Lotufo e Daniel Oliveira, e o Sebastião Ambrósio. Meu irmão, tchau, abração, dedicamos aí você que é vascaíno, então vamos lá com a matéria. Uh, 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 quer dizer, é um livro belíssimo do Ziraldo, que a Editora Globo lançou em 2010 sobre o Vasco da Gama, então ele conta muitas histórias e é muito bem transado. O Ziraldo coloca os personagens Almirante e Almirantinho, que são mascotes do Vasco, naquele traço inconfundível dele, e eles narram o Almirante e o Almirantinho, claro, com muito bom humor tudo o que aconteceu de mais importante na história desse tradicional clube da colônia portuguesa do Rio de Janeiro, desde 1898, até ser reconhecido como um dos grandes times do futebol brasileiro. Vamos lembrar tudo da questão, na época, Flamengo, Fluminense, eles não admitiam negros e tal, era uma coisa muito preconceituosa. O Flamengo tinha até um grande problema, o Flamengo, que é o povão e etc e tal, ele não aceitava atletas que não fossem universitários. E Bangu e o Vasco começaram, então, a admitir negros no seu time e isso foi popularizando. Então isso é 100% bacana para vocês, Bangu e o Vasco da Gama. A torcida, quer dizer, é um grande barato, porque a torcida, sobretudo o seu público infantil juvenil, vai curtir muito esse livro, através da forma lúdica com que os mascotes contam essa história, são textos ágeis, são, assim, ilustrações significativas. Quer dizer, o Ziraldo é icônico, né? Ele sabe fazer essas coisas, então ele conta as glórias dos gigantes da colina e os seus eternos ídolos do Clube da Cruz de Malta. E o livro ainda fala, claro, da eterna rivalidade de Vasco e Flamengo, que começa em 1923 com uma final do Campeonato Carioca no campo do Botafogo. O Vasco queria ser campeão invicto, mas não foi. Perdeu de 3 a 2 para o Flamengo, mas mesmo assim foi campeão. E naquela época, naquele momento, a rivalidade começa, exata, até por causa de um gol mal anulado do Vasco, senão o jogo seria 3 a 3. Olha só, hein? Então é interessante lembrar que o Aldeblanc, o eterno Aldeblanc, que era vascaíno, nosso grande compositor do MPB, ele escreveu um livro também incrível com aquele jornalista famosíssimo, José Reinaldo Marques, que é do Observatório da Imprensa. Então ele escreveu, ele escreveu Vasco a Cruz do Bacalhau, lançado em 2009. E ainda traz esse trabalho aí do Zinaldo, o gol do Cocada. Outra decisão do Carioca, em 1988, o Vasco foi campeão, foi 1 a 0 o Vasco. Então, galera do Vasco, aí, homenageamos vocês, homenageio todos os vascaínos desse Brasil, baronil, e a galera do NUPEC que torce para o Vasco da Gama, pode conferir o livro do Ziraldo, Vascão. Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho